Bom dia, boa tarde, boa noite, morô, Galacta Universal. Hoje eu tô aqui muito nervoso, com sangue nos olhos. Vou te encravar essa faca na cabeça assim, ó. Eu sou vagabundo, eu sou bandido, eu sou frio, eu sou calculista, morô, cara? Não mota medo de ninguém, ó. Vem, Nini, que eu tô te esperando. Eu sou buceta de cocô, ó. Cala a boca, ó, como pelado. Eu sou cocão do caralho. Para com essa porra que eu vou aí no teu colégio aí. Vou te deitar na porrada, hein? Vem, então, sou lixo. Cala a boca, mano. Tu pode marcar um horário comigo aí, que eu vou aí pra te deitar na porrada, falou? Cala a boca, filha da puta. Tu tá com o cuzinho dando bate? Criança do caralho. Vou te deitar na porrada, hein? Vou te deitar sua mãe na minha cama, viado. Isso aí, cara, que engraçado, sério. Eu tô morrendo de rir aqui, velho. Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho, rapá. Passe o favor, F1. Porra! Porra, eu tô com dois podó que moro de alta proporção. Eu vou te encontrar do saco! Eu já tô ficando nervoso com vocês, moro, cara? É, mê, mê. Quer um piru de natal? Aqui, meu piru, patô! Viado, respeita que aqui é o deus do UCS. Tu não é ninguém, rapaz. Tu é um bosta, rapaz. Tu tá com essas cuequinhas toda fedendo a xixi, rapaz. Que bosta, hein, cara? O jogo é fraco demais vocês, terror. Vocês são lixo, velho. Eu vou passar pro time de vocês. Ô, filha da puta! Garotinho juvenil! Garotinho criado além de cumpira! Eu vou entrar pro time de vocês só pra me ensinar vocês, pera. Eu vou entrar aqui pra você ver se eu não vou alisar essa tua cara gorda no chão! Vai tomar no cu tranquilo, falou? Vai se fruto! Eu vou bater com meu caralho em sete desse pra tua cara, tá? Vai tomar no cu, ô filha da puta! Que jogo do caralho, cara? Feio de papo!